Eita, compadre, mas você está se rindo mesmo no dia da rua. O senhor estava doidinho para vir aqui, rapaz. E é? Para me enconverter, pô. Para quê? Para quê? Estou só a frente agora, mim. Não acredita? Mas você e o Boca, ele disse lá que o senhor fez um negócio lá ontem com uma oração meio forte. Olha. Ele disse que eu tenho tudo para ser um pastor. Ele fez na cabeça agora, hein? Agora vai. E na você? Eita, morro. Olha, aperte mesmo. Eu só vou virar pastor, hein? Sabanão, é só o cara que se enconverte, rapaz. É? É? Mas, rapaz, está uma coisa bonita o rio, não está, rapaz? Olha, eu estou enxendo, hein? Eita. Eita, se eu fazer ele está lá embaixo, olha. Ah, meu Deus. Malpreguiçou já é, Renato. É? Está atrapalhando, rapaz. Olha, limpando o que já está limpo. Você está limpando o que já está limpo, sabe? Ih! Demoseatou. Isso é outra coisa, hein? Por quê? Estava com esse covete, pô. Eu digo a você, eu agora para me agulhar, que nem eu era, Estava com ele mais não, né? Estava com ele mais não, pô. Olha. Nada me separa desse, amor. Está brindo marrone, né? Nada. Já vi que você está com uma coisa ruim, hein? Isso aqui é a espécie de Deus, pô. Ah, a espécie de Deus para você ficar brindo marrone. Ah, meu Deus. Ô, compadito, fica por aí, docando, que eu vou ali nessa geladeira. Nada vai tirar Jesus de mim. Todo sofrimento acabou. Ali onde eu vou, Jesus até o fim. Eita, que coisa bonita, meu pai. Graças a Deus, que agora Deus tocou na minha mente mesmo e agora me converti de uma vez só, viu? Eu navegarei ao oceano do Espírito. Ali adorarei. Pode ir, irmão. Opa, mano, velho. Aí. Passou para o violeiro agora, pai? Violeiro o quê? Está direito, é um violeiro? É mal. Eu agora me converti, meu. Oi. Isso é o quê, homem? É. Oxe, eu me converti, caborreiro. Foi. Graças a Deus agora eu estou na igreja e... Eu vim aqui, porque aqui é o quanto melhor que eu pensei do caborá, viu? É, né? Aí se passasse o quê de violeiro para quê? Eu vou ser pastor. Pastor de um veio ou pastor alemão? Rapaz, eu vou ser pastor da igreja, homem. Oi, deixa eu lhe perguntar uma coisa. O senhor já foi na igreja alguma vez? Foi no enterro do meu primo meu há dois anos, né? Poxa, meu Deus, é na igreja. Aí é o cemitério, homem. O senhor está com uma coisinha no senhor, viu? Rapaz, procura as coisas de Deus, homem. Bora amanhã mais uma igreja, rapaz? Hum. Amanhã o senhor vai. Que hora é? Oito horas da noite. Hum. Eu vou orar na sua cabeça, o macho velho. Vamos para eu começar, eu vou fazer isso aqui, ó. Sim. Quando eu era prego, o diabo me batia. Agora eu sou martelo e bato nele todo dia. Hum. Sim, senhor, meu pai. Eu vou fazer aqui a restauração na cabeça deste homem. O nome dele é São Valdé, meu pai. Ô, São Valdé, a partir de agora o senhor vai se converter. O que eu vou orar no senhor, o senhor vai ver. O senhor vai a partir da manhã para a igreja mais rico. A partir da manhã o senhor vai ser outro, o senhor vai ver. A partir da manhã o senhor não bebe mais nada na sua vida. Amanhã você está liberto. Ixi Maria. Que coisa forte. O senhor estava, viu? Você reza muito bem. Viu? Eu conheci. Sintiu alguma coisa? Uma tremura, quase que eu só estava até o cabo do jato. Não. Está vendo aí? Foi o que eu lhe disse? Não, é que o pai tinha coisa do mal, rapaz. Não é coisa de Deus não, olha aí. Olha lá, senhor. Está vendo? Não procura não as coisas de Deus não. Aquela que estava puxando aí era qual mesmo? Não, olha. Para beber sua merda para lá, viu? Para beber para lá, porque aqui não vai dar certo não. Dói, deixa que está aqui quietinho para beber para lá. Aqui, mas aqui é outra coisa diferente. O que tu acha que é o caminho da tentação? Isso é o jato que está no escudo desse homem, rapaz. Oxe. Olha aqui, olha. Rapaz, a música está já tão boninha. Não quer que eu escute de nós. Essa aqui é para te dar o que a gente quer de nós. Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi. Meus pecados castigados, ô Jesus. Foi ali, eita. Isso é uma tentação rindo do diabo que Deus me perdoa, meu Deus. Oxe, não tem que acerte não, rapaz. Não tem ciúme, não. O bicho está com o violão da balbante toca. Isso é muito raro, então. Ele é bom. Olha aí. Está com uma animada, rapaz. Isso é música para... De madrugada, de celeste. Isso é brega que está aí tocando, né? Sim, senhor meu pai. Arranca-se agora esta mágoa dele desta bebida. Isso não pertence às coisas de Deus. A partir de agora, macho velho. Tu vai também te libertar. Amanhã vai nós três para a igreja. Se Deus proverá. Isso aí? Já foi. Diga aí, seu tecido que não tem aí da pastora. Já foi. Só para descer ontem, rapaz. Vamos cantar outra. Deixa eu pegar aqui. Para de sobre um povo, um amor caído. Pega o seu completo e pegue. Pega a chuva, ele e pegue para dele. Ele está lá, rapaz. Ele está lá, rapaz. Ele está lá, rapaz. Você vai lá. Como é que está lá? Você vai rir mal, rapaz? É o que não. Ele está de seguir o quê? Ele está ali para o mato. Não. Eu vou seguir o que ele pediu aí. Oxi. Olha, essa costa. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui, macho. Essa outra aqui, olha. Boa. Esse daqui, olha. Para aliviar todas as raízes. Qualquer de repetir. Pode dizer, dinheiro. Ele saiu por esse, né? Aquele velho, né? A família termine com a falta de amor. Essa é a mulher. Que o casal seja um para o outro. De corpo e de medito. E que nada... Uma garilha venha para eu, meu amor. Não. Olha, não dá essa mulher para mim. Olha. Ah. Beba aí. Olha aí no patinho. É possível, rapaz. Tu acabou de tocar uma coisa nas coisas de Deus. Não diga o nome daquela mulher perto de mim, rapaz. Seu Vardê. Só tem a chuva. Bebe o golinho depois. Não quer essa peixe de nada, rapaz. Não quer de não é? Nada, rapaz. Olha o papaz. Acabou de estar sossegado. Tocou nas coisas. Agora a gente tem tudo o negocinho. Eu agora de novo. Olha, o patinho. É que olha lá o culto. Se eu quero ir. Vou mais não. Olha, não dá essa outra aqui. Eu vou mais de jeito não. Agora eu vou beber de novo agora. Vai ser o Vardê de novo. Vai ser o Vardê de novo. Fih, só para não ter paciência não. Eu ia mais ele também para o culto orar.